Pois é, outubro chegou. E agora, o que vem com outubro? Dia das crianças. E qual vai ser o presente de muitas das nossas crianças? Tecnologia. E vão vir smartphones, e vão vir tablets, e vão vir aplicativos, e vão vir gift card de jogos e outras coisas mais. Mas uma coisa a mais que eu gostaria que você presenteasse àquele que você interage, seja ele filho, sobrinho, seja ele afiliado, seja ele enteado, ou qualquer outra criança com quem você tenha contato, é porque não exercer isso tudo de uma forma segura. Já foi isso o tempo onde a gente chegava nessa época do ano, dava um carrinho de madeira, ou mesmo aquele carrinho de plástico da papelaria, e fazia as crianças felizes. Hoje em dia, o presente que eles querem, a partir do momento que a gente dá esse presente, parece que ele vira fumaça. Mesmo ele que seja um dispositivo, é absorvido dentro das mãos da criança, das mãos do adolescente, e desaparece. A gente não vê a criança brincando com ele. Ao contrário, a gente vê a criança imersa dentro dele. Mas vamos aprender aqui, vamos falar de pelo menos 5 dicas de como deixar as nossas crianças, os nossos adolescentes, seguros online. A primeira delas, e a mais importante, do mesmo jeito quando a criança era bem pequena, você dava a mãozinha para ela atravessar a rua junto com você, a mesma coisa precisa ser feita online. E como é que a gente faz isso? A mão não vai fazer muita diferença agora, mas a sua proximidade vai. Interaja com o seu pequeno, a sua pequena, através dos meios online também. Mesmo na mesma casa, mande mensagens, mande emojis, compartilhe, comente, brinque com ele. Não nas redes sociais dele ou dela. As redes sociais são uma forma que eles têm de se expressar. Não sei se aconteceu com vocês, mas há algum tempo atrás, quando os pais levavam as crianças para a escola, a partir de uma determinada idade, as crianças preferiam ser deixadas um pouco à distância para mostrar sua independência de que eles estão chegando na escola sozinhos. Rede social é a mesma coisa. Mas participe. Esteja próximo. Converse. Olho no olho. Mesmo nível. Nada de... Dedo de cima para baixo. Converse. Bate papo. Se você não faz parte desse mundo, sinto lhe dizer. Alguém vai fazer parte desse mundo. E as intenções dessa pessoa podem não ser as melhores. A segunda dica, a partir do momento que você participa, é... Como é que estão suas senhas? Vamos pensar numa senha. Esquece a pessoa em si. Vamos lá. Você está junto com a pessoa. Está num momento legal. Num momento tranquilo. Não adianta ter alguém estressado. Precisa ser um momento relaxado. Você escreve uma senha no papel. Primeiro, vamos começar por uma bem fácil. Pode ser de 1 a 6. Pode ser ABCDE. Pode ser QWRT. Pode ser alguma coisa bem simples. A pessoa pode ver aquela senha por 10 segundos. A outra pessoa. No caso, aquela pessoa que você gosta. Se essa pessoa conseguir gravar sua senha em 10 segundos, significa que sua senha é fraca. Se bateu, olhou, não gravou, rápido, você tem uma senha segura. A partir do momento que a gente interage com as crianças e a gente conhece as senhas delas, significa que a gente pode acessar? Não. Porque a criança ou o adolescente, ele precisa confiar em você. Por menorzinho que ele seja, é importante que ele confie. Poxa, mas como é que eu vou proteger? É simples. O e-mail de recuperação dessa senha fica no e-mail que você tem. Se aconteceu algum problema grave, você pode agir. Então, a partir do momento que você estabelece essa relação de confiança lá no início, e depois descobre uma senha segura, nós já cobrimos dois passos. Vamos embora para o terceiro? Explicar para a criança o quão importante é guardar os seus próprios segredos. E dentro dos segredos está não só a senha, mas também o token que vai ser gerado, o aplicativo que vai ser permitido para que ela acesse, seja a plataforma de jogos, seja o dispositivo que ela tem e tudo mais. É o segundo fator de autenticação que a gente usa nas empresas. Mas isso é uma coisa dela. Isso precisa ser atribuído do mesmo jeito que ela se veste. E isso daí é um segredo dela. Isso é a chave para o mundo dela. Por isso, se precisa ser protegido. Vai aqui mais uma brincadeira. Desenha com o melhor que você puder. Não estou esperando aqui desenhos maravilhosos. Mas desenhe uma pessoa. Entrega para a pessoa e fala assim, faz esse desenho ficar feio. Aí a pessoa tira o cabelo, ou coloca um cabelo estranho, ou coloca uns dentes de monstro, ou pinta de uma cor maluca. E a partir do momento que essa brincadeira terminar, mostra para a pessoa. Quando a gente revela o segredo. É isso aqui que acontece. A reputação dessas crianças, a reputação desses adolescentes, é afetada a partir do momento que ela abre um segredo. Vamos para a próxima? Se você tem uma coisa que vale muito para você, e você empresta para outra criança, ok, gera uma relação de confiança entre as crianças, mas também pode trazer determinadas ameaças. Além de não revelar a senha, além de não revelar o fator de autenticação, ou o código que ela usa, ela não deve abandonar o dispositivo. Fica do lado, fica perto. Isso desenvolve o cuidado. Isso desenvolve a atenção sobre a proteção daquilo que é importante para ela. O quinto é o seguinte. Se quando você convida alguém para a sua casa, você mostra para a pessoa todos os cantinhos da sua casa, você deixa a porta aberta, você entrega a chave da sua casa para a pessoa, e ela pode entrar do jeito que ela viesse. Com o sapato sujo, trazendo alguma coisa que você é alérgico, por exemplo. Geralmente não, né? A senha do Wi-Fi precisa ser do dono da casa. Do mesmo jeito que a chave de casa fica na mão do dono da casa. E você abre a porta para a criança. Se você tem condição, dentro do roteador, lá da internet da sua casa, criar uma rede visitantes, e dar esse acesso visitante para os visitantes, para as outras crianças, legal. Se você não tem essa opção, pega o dispositivo da pessoa. Digita você a senha. Você é adulto. Quando a pessoa estiver indo embora, vá lá e desconecte. Vá lá e esqueça aquela rede. A partir do momento que uma outra pessoa tem a chave da sua casa, você não sabe o que mais a criança vai instalar. O que mais a criança vai acessar. E aquela informação pode vazar. Se aquela informação vaza, a pessoa pode entrar dentro da sua casa sem precisar da chave da porta da frente. E aí infectar a rede da sua casa e muito mais. Para você que assistiu até agora, eu tenho uma dica a mais para você. Imagina que os nossos grupos de crianças, de adolescentes, eles são divididos em três grupos. O grupo número um são aqueles bem miudinhos, bem pequenininhos, ali até os quatro, cinco anos. A idade não é fixa. Isso vai depender da maturidade. E esses daí, a gente vai deixar um link na descrição. Aqui, de como você configura a internet da sua casa ou do dispositivo, para que ele não, por acidente, acesse conteúdo em própria idade dele. Mas aqui, não é um controle parental ativo. A gente está fazendo essa proteção para que ele que não conhece, também não use. O nosso segundo grupo, saindo ali dos quatro, cinco anos, indo até os seus dez, doze anos, são aqueles que sabem um pouco mais. São aqueles que entendem aonde estão pisando. E para esses daí, quando você for cadastrar essas pessoas em dispositivos, não os coloque como administradores dos dispositivos, para que as permissões deles sejam limitadas. O que a gente está protegendo aqui? Existe muito aquele aplicativo que deixa o papel de parede animado, aquele aplicativo que deixa o Windows no meu estilo. pode instalar? Pode. Só que dentro da sua relação de confiança que você estabeleceu lá no primeiro item que a gente conversou, você interage com ele e fala assim, vamos fazer juntos. E você, com um pouco mais de conhecimento, vai entender que aquilo pode não ter uma boa reputação. Aquilo pode ser um vírus, aquilo pode ser um problema. Chegamos na nossa terceira geração dos nossos adolescentes e adultos. Esses daqui precisam de um pouco mais de espaço. Eles não vão estar aqui dentro de casa ou sobre a nossa proteção para o resto da vida. E esses precisam, às vezes, sofrer um pouco mais quando alguma coisa acontece. Essas regras que eu mostrei até agora não são universais. Você pode discordar de mim, quanto a isso não há problema nenhum. Entendendo que hoje, as crianças aos seus 1 ou 2 anos de idade já fixam seus olhos em telas. E que, caso eles não possam fazer diante de nós, eles possivelmente vão fazer junto com os amigos, esses métodos se mostram mais eficientes. Fica com essas dicas. Curta bastante com a sua criança, com o seu adolescente. Vá para o mundo dele. Jogue os jogos dele. Que eu tenho certeza que, de guardião, você passa a ser amigo, você passa a ser confidente e vai conseguir manter ele mais seguro. Tchau, 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 tchau